Alô galera da pecuária, tudo bom? Todos vocês inscritos no canal Jomel Vete Poeta Você que não é inscrito, se inscreva E hoje trazendo para vocês mais um assunto muito importante da pecuária Para falar um pouco das principais causas de morte dos bovinos no Brasil E como preveni-las Então pessoal, aqui a gente fazendo o trato dos animais Ração, suplementação mineral no rosto que a gente faz diariamente com os animais Isso é uma parte muito importante Manter os animais bem nutridos, saudáveis para evitar as doenças E quando a gente fala de doenças no gado, no Brasil As principais, as três principais são Plantas tóxicas, as clostridioses e a raiva Esses três grupos de doenças, na verdade, né? Tirando a raiva, que é uma doença viral, ela isolada Mas as plantas tóxicas, que são várias plantas que acometem e intoxicam os animais E várias clostridioses, como a manqueira, carbuncle, toxemia, enterotoxemia, tétano, botulismo Enfim, essas outras doenças, diversas doenças, tá? Elas são doenças que elas são preveníveis E elas são as doenças que mais matam bovinos adultos no Brasil Então como é que a gente vai prevenir essas doenças? Falando primeiro das plantas tóxicas As plantas tóxicas, a gente previne a intoxicação delas Evitando a ingestão delas, né? Que os animais venham a comer elas Então é importante que a gente sempre está rodando o pasto Vendo se não tem nenhuma planta no local Por isso a gente tem que conhecer as plantas Se você não conhece as plantas, aqui no meu canal Eu tenho uma playlist só de plantas tóxicas Tem fotos das plantas, eu explico Falo tudo da intoxicação de cada planta Plantas hepatotóxicas, cardiotóxicas, cianogênicas, enfim As diversas plantas e as plantas que mais matam bovinos no Brasil Eu tenho essa playlist aqui E essa semana também eu vou lançar mais uma aula sobre plantas tóxicas no Brasil Como a gente deve manejar com elas Para evitar as intoxicações aos animais Então tem que conhecer as plantas tóxicas Retiradas do local e não deixar os animais ingerir Principalmente é isso Mas sempre também, para evitar isso Cuidar da sua pastagem Cuidar da sua nutrição dos animais Para que os animais fiquem bem nutridos E não venham a querer comer essas plantas Tem plantas que são palatáveis, são gostosas Eles vão querer comer, mesmo assim Então você tem que retirar E a maioria das vezes é isso Quando intoxicou, observou Fazer tratamento de suporte Ou em alguns casos tem tratamento específico Que eu também explico aqui no meu canal Então plantas tóxicas a gente já sabe É uma das principais causas de morte de bovinos no Brasil Eu tenho que evitar que os animais ingiram Para não ter esse problema Beleza? A segunda causa a gente fala das clostridioses As clostridioses, como eu falei A manqueira, o botulismo, o tétano A gangrena gasosa, a enterotoxemia Enfim, todas essas doenças Elas também podem ser preveníveis Através da vacinação Existe a vacinação contra as clostridioses Uma vacina que pega essas diversas doenças E também tem vacinas que pegam especificamente Como a do carbuncle Então tem que vacinar todos os animais De mamã na cada cano Eu tenho que manter esses animais bem vacinados Eu tenho que fazer esse reforço anual E eu tenho que também limpar as pastagens Evitar resto de osso, resto de carcaça Sempre quando o animal morrer Eu tenho que enterrar, queimar Jogar cal em cima Para que não fique esse material lá E venha contaminar os nossos animais Então, clostridioses eu previno Mantendo nossas instalações limpas Livre de ossos, de carcaças As águas limpas também E vacinando os animais E a raiva, pessoal Também é uma das principais doenças Se a gente fala de doença infecciosa Nos animais, uma doença viral A raiva também mata muito bovina E a raiva é fatal Ela é 99% de letalidade Então, se os animais Forem acometidos com o vírus da raiva Eles vão vir morrer Então, para evitar isso A gente tem que vacinar os animais A gente tem que ter o controle dos morcegos Morcegos hematófagos Aqueles que mordem os animais E podem transmitir a raiva E, mais uma vez, principalmente Vacinar os animais contra a raiva Em todo o rebanho Em todo o Brasil Você fazendo esse manejo Com essas três Três tipos de doenças Três classes de doenças Os seus animais vão Ter uma vida melhor Uma saúde melhor Vai diminuir muito a mortalidade E você vai ter mais lucro Consequentemente Então, as três principais causas Só voltando As plantas tóxicas As clostridioses E a raiva Dá para prevenir Retirando as plantas Não deixando os animais gerir Vacinando contra a clostridiose Evitando carcaça E evitando que esses animais Também Venham em águas sujas Ou comer resto de osso E sempre vacinando Mineralizando também eles Corretamente E a raiva Você vai prevenir Também fazendo a vacinação Desses animais E mantendo também O controle dos morcegos Na propriedade Tá bom? Então fazendo isso Você evita essas principais Causas de morte do bovino Vai ter um rebanho mais saudável E a lucratividade certa Beleza? Se gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilhe com um amigo Escreva aqui nos comentários Se tiver mais alguma dúvida Alguma coisa Algum outro assunto Que eu quero que seja abordado Que eu farei com o maior prazer Para vocês Beleza? Valeu Vamos ver aqui Esse bichinho aqui Tudo Mineralizando aqui Arraçoando Ficando saudável Valeu